O povo, não sei o que tem a ver a maré alta com a temperatura da rua, mas que gelo, que gelo, que gelo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o TDAH. Levando em consideração que 5% da população tem TDAH e muitas pessoas não sabem do que se trata e por isso esses indivíduos aí passam por muitas humilhações, por muitos preconceitos. E eu acho muito importante falar um pouquinho sobre isso. TDAH é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Olá, eu sou o TDAH. Sou uma condição neurológica que afeta a atenção, o controle de impulsos e a hiperatividade em crianças e adultos. Muitos me enxergam apenas como um problema, mas eu sou muito mais do que isso. Sou a energia, a criatividade e a paixão que movem as pessoas. Embora eu possa tornar as coisas mais difíceis às vezes, também posso trazer uma perspectiva única e um olhar diferente para o mundo. A sociedade muitas vezes tenta me colocar em uma caixa, mas eu sou muito mais do que um rótulo. Eu posso ser uma força poderosa para o bem quando as pessoas aprendem a trabalhar comigo em vez de contra mim. Quando as pessoas me entendem e me aceitam, eu posso ajudá-las a serem mais produtivas, mais criativas e mais eficazes em suas vidas. Aprendam a me compreender, a me aceitar e a trabalhar comigo, pois eu posso trazer muitos benefícios àqueles que me têm como companheiro. Juntos, podemos superar qualquer desafio e aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer. Conhecem alguém com TDAH? Deixe aqui seu relato. Eu sou uma mãe atípica, meus filhos têm TDAH, o Maicon tem dislexia também e outras comorbidades, como desgrafia, descalculia, desortografia, afasia, entre outras coisinhas. Bom, pessoal, então eu vou mostrar aqui um vídeo que nós fizemos há alguns anos atrás para o canal dele, onde a gente conta um pouquinho sobre o que é a vida de uma pessoa disléxico com TDAH também. E, tipo assim, eu espero que vocês, né, consigam identificar alguém que é, assim, um pouco diferente, né, que está fora da caixinha e que vocês consigam aí identificar e possa ajudar também. Gente, é muito triste quando a gente sofre preconceito por causa de uma coisa que não é culpa nossa, né, a gente nasceu assim, no caso ele é assim, eles são assim, um jeito diferente de ser, que são super inteligentes, muito educados, muito prestativos, super carinhosos, né, muito trabalhador, mas infelizmente as pessoas rotulam, né, e já acham que as pessoas não são capazes, e, na verdade, isso tudo é falta de conhecimento, né. Então, pesquisa um pouco sobre o TDAH, sobre a dislexia, e vocês vão descobrir pessoas, né, incríveis, famosas, bem-sucedidas, que também têm TDAH ou dislexia. Então, pessoal, eu espero que vocês assistam aí e nos ajudem aí, né, a divulgar um pouco para que as pessoas, com esses transtornos, com esses déficits, não sofram mais, né, que um dia esse mundo possa ser igual para todos e para qualquer um. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Maicon. E eu sou Dami. Gente, estamos muito felizes porque essa é a segunda parte da série... Qual que é a série? Minha História. Exatamente. E, tipo assim, o objetivo é ajudar mais e mais pessoas que passam pela mesma dificuldade. Não se esqueça de inscrever, já fala logo agora, porque no final vocês não vão ver. Não se esqueça de te inscrever, te ativar o sininho, te dar o like, que ajuda muito a divulgação do nosso canal. Eu trouxe aqui umas perguntinhas para você, meu jovem. Não, você não quis? Fiz? Bom, a primeira pergunta é... Foi comentado aqui que você esteve em uma escola e mudou de escola, mas a gente vai falar agora somente sobre a primeira escola, que foi onde que tudo começou, né? Quanto tempo você ficava nessa escola, Maicon? Nossa, que eu me lembro era o dia todo, hein? Era o dia todo. Era o dia todo. O Maicon saía cinco horas da manhã aqui. Nós moramos em área rural e vinha uma van buscar os alunos que moram aqui. E saía recolhendo os alunos aí, né? Pelas áreas rurais e levavam até a escola. A aula era o dia todo, né? Horário integral. E aí essa van começava a devolver as crianças em suas casas e o Maicon era o último a chegar em casa. Isso quanta foi não quebrar, pra irmã e pai tinham que ir buscar, né? É, mas isso é detalhe. Quebrava muito. Quebrava muito. E como que era lá na escola? Como que os seus amigos te tratavam? Você gostava dessa escola? Fala aí pro povo. Gente, a melhor hora é a hora de ir embora. Porque, sinceramente, tipo, a escola é uma escola, tipo assim, normal, uma escola impor até, só que as pessoas não conseguiam entender. Não tinha como entender realmente como que era um T-Slexo, principalmente naquele tempo. Nós estamos falando de quantos anos mesmo? Ah, mais de 15 anos atrás, né? Nossa, é tempo demais. Então, lá, as crianças gostavam de brincar com você? Não. Pra as crianças brincar comigo, praticamente, tinha que pedir pra professora. Pra professora me colocar lá dentro, porque senão não tinha como. Não tinha jeito. E também tem um porquê, né, que as crianças não gostavam de brincar com o Maicon. Nós sabemos que os disléxicos são, assim, um pouco meio desastrados, um pouco meio estovado, né? Nossa. E eles, eles, os meninos gostavam muito de jogar bola. Mas, na hora de chutar a bola, o Maicon mirava a bola e chutava a canela do colega. Aí, ficava complicado, né, filho? É, não tinha como chutar, né? Então, era, assim, uma coisa muito triste, porque não que ele quisesse fazer isso, mas ele fazia, né? Fazia parte dele. E as crianças não entendiam isso. E, por isso, acabava excluindo o Maicon das brincadeiras. E, como ele falou, ele tinha que pedir pra professora, pra dar ordem pros meninos, deixar que ele brincasse. Muito chato, né? Nossa, imagina uma humilhação, né? Os meninos reclamando, não querendo deixar brincar. É, mas graças a Deus, né, teve uma, assim, uma história muito bonita que aconteceu, que a gente vai deixar pra depois, né? Sério? Sério. Vai esconder isso mesmo, Deus? Vamos esconder. Nossa. Sabe por quê? Porque foi uma história tão perfeita, tão maravilhosa, que eu acho que merece um vídeo só pra essa história. Como que Maicon foi pra outra escola. Nossa, isso fez toda a diferença na minha vida. Total. E absoluta. Não. Então, por mais que nessa primeira escola os professores se esforçasse, a direção se esforçasse, quisesse o melhor, nós entendemos que naquele momento, né, aquela escola não estava preparada pra atender o Maicon nas suas dificuldades, né? Isso, gente, lembrando que é 15 anos atrás, isso é muito tempo, hoje que alguma coisa já mudou. Mas hoje a gente vê que até mesmo nos nossos tempos, algumas escolas também não estão preparadas. Bom, mas essa história, né, de como o Maicon mudou de escola, o que que aconteceu, vai ser um vídeo especial. Então, eu digo que foi assim, o antes e o depois da vida acadêmica, né, do Maicon, né, foi de extrema importância essa mudança de escola. bom, e agora como que foi na nova escola? Gente, sinceramente, eu fiquei muito feliz, tipo, espere aí, qual que foi a nova escola? Como que foi a nova escola? Nova escola? Nossa, foi tudo de bom, foi excelente. Tá, a adaptação dessa nova escola? Nossa, a adaptação foi, foi tipo assim, igual a outra escola, eles também não estavam preparados, porque isso era uma coisa nova, só que lá eles abriram a porta e começaram a estudar, começaram a entender, fizeram prova oral comigo, coisa que me ajudou muito, infelizmente eu não posso falar, na verdade eu vou falar o nome, o nome dela é Julia, que vai ser a prova oral comigo. e tinha outra pessoa que escrevia em achenta e foi excelente, a adaptação. Isso mesmo, é, como ele não conseguia escrever, né, já tava no quinto ano quando ele mudou de escola, ele não conseguia escrever, a letra era péssima, porque ele tinha desgrafia, ele tinha desortografia. Desfazia a voz. Afazia. Afazia. Então, é, tipo assim, foi muito complicado, porque eu não sabia o que que o Maicon tinha que fazer de lição de casa, não tinha nada registrado. É, aí quando ele conseguia escrever lá o número da página, ele esquecia de colocar a matéria. Quando ele colocava a matéria, ele esquecia de colocar o número da atividade que tinha que ser realizada. E nem a data, nem a data tá... E ficava muito complicada. É, se hoje era dia, faz de conta, 18 de abril, ele escrevia lá no dia 25 de dezembro. Aí ficava muito complicado pra mim encontrar o dia de hoje e da agenda, né. Às vezes hoje era dia 18 de abril e ele escrevia lá no dia 2 de fevereiro. Então, ele não conseguia colocar as escritas no dia certo e ele também não conseguia registrar a escrita de uma forma que desse pra gente entender completa. E quando ele finalmente escrevia alguma coisa, ninguém conseguia decifrar. A letra era terrível. E aí ele falava assim, mãe... Às vezes ele escrevia algumas... Como que chama? As atividades que o professor dava... Não, mas é... Ditado? Não, é... Ajuda aí. Redação. Ele fazia uma redação bem legal, né. Às vezes ele até conseguia escrever uma página todinha do caderno. Ele falava assim... Mãe, escreva uma história muito legal. Aí eu... Nossa, que beleza. Lê a história. Ah, mãe, eu não sei. Lê pra mim. Quando eu pegava... Ai, gente... Mas dava uma tristeza. Porque era simplesmente garrancho. Não dava pra entender nada. E... Assim... Deu sequência às escritas dele cada vez... Assim... Bem confusas. E... Ele não conseguia... É... Escrever... Na agenda. Eu já falei da agenda? Alô? E... A letra era um garrancho. Eu não conseguia entender o que ele fazia. Por mais que eu quisesse, sabe? O meu sonho de consumo... Era ter um caderninho do meu filho... Escrito. Não precisava ser perfeito. Mas assim... Com pergunta, resposta... Com a data do dia, sabe? Então se o seu filho... A sua filha... Escreve a data do dia direitinho... O título da lição de hoje... Fica feliz. Porque eu nunca tive esse privilégio. Mas... A gente... É... A gente depois descobriu, né? Na nova escola... A professora descobriu... Que enquanto que o Maico estava... Enquanto que ela explicava a matéria... Escrevia no quadro e os alunos... É... Copiava... O Maico começava a desenhar... Desenhar... Distrair... E aí... Teve um dia que ela ficou... Ela falou assim... Não, mas não é possível... Enquanto que está todo mundo copiando... O Maico está desenhando... Enquanto que eu estou explicando... O Maico está desenhando... Isso não vai ficar assim... Eu vou... Eu vou... É... Fazer umas perguntas para ele no final da aula... Quando ela fez as perguntas... Sobre a matéria que estava sendo... É... Explicada... Para a surpresa dela... O Maico conseguiu responder todas as questões... E... E... Ela ficou... Ah... Então é assim... Quando ele escreve... Ele não sabe o que escreveu... É... E quando ele desenha... Ele entende tudo que eu estou explicando... É porque eu estava até 100 anos... Mas estava conseguindo me escutar lá... Se eu... Prestar atenção... Focar... Só em uma coisa... Não adianta para mim... Eu não consigo... Tanto é que muitas vezes... Na hora de fazer a lição... Eu colocava ele na mesa... Tirava tudo que tinha na mesa... Tudo que pudesse distrair... E aí... Eu colocava ele para... Para estudar... E... Aí... Quando eu ia olhar... O Maico estava dormindo... E eu acordava... Filho... Vamos fazer a lição... Por favor... Faz a lição... Você precisa fazer a lição... E aí... Ele estudava... Eu estudava junto com ele... E quando eu ia olhar... Maico dormindo de novo... E aí... Depois a gente foi descobrir... Porque a mente dele... Ficava muito cansada... E esse era um processo natural... De... Ele acabava dormindo... Então... E como eu falei para vocês... Desde pequenininho... Ele nunca gostou de dormir... Então eu achava aquilo... Muito estranho... Muito mesmo... É... E eu fazia de tudo... Para ele fazer as suas... As lições... As tarefas de casa... Eu oferecia dinheiro... Eu colocava o dinheiro ali na mesa... E eu falava assim... Olha... Filhos... Quando você terminar de fazer a lição... Você pode pegar esse dinheiro... E pode ir lá na vendinha... Comprar... Comprar doce... Salgado... Alguma coisa... Que criança gosta... E aí... Mesmo ele estando ali... Observando o dinheiro... Ele sabia que ele podia pegar... Para brincar... Mesmo assim... Ele não conseguia fazer a lição... Então eu falei assim... De jeito nenhum... Isso não pode ser normal... Não é como... Isso sem contar que ele ficava... A tarde... Todinha... Sentada... Naquela cadeira... Tentando concluir a lição... E quando chegava a noite... Eu estava frustrada... Ele estava cansado... Frustrado... Às vezes ele escrevia... Só uma frase... E quando ele escrevia... Ele não conseguia ler... Era uma confusão total... Às vezes... A professora passava um trabalho... Como nós não tínhamos acesso à internet aqui... Que estamos na área rural... Eu me deslocava... Andava três quilômetros e meio... Pegava um ônibus... Aí andava de ônibus mais... Quinze quilômetros... Até teu flotônio... Chegava no Alan House... Pesquisava tudo sobre aquele assunto... Da lição... Colocava no pendrive... Trazia para casa... Colocava no computador... Para ele fazer o trabalho... Aí... Como ele não conseguia ler... Eu ia falando assim... Ele conseguia ler... Porém pouco... Ele ia fazendo as pequenas partes... Ele ia pegando as partes... E ele ia colocando ali... Copiar... Colar... Copiar... Colar... E ia colocando ali... Fazendo uma sequência... Quando ele fazia tudo... O que ele conseguia... Eu ia lá junto com ele... Começava a ler... E eu falava assim... E aqui... Isso aqui tem alguma coisa a ver... Com o que a professora pediu... Sim... Então deixa... Isso aqui tem... Não... Deleta... E assim a gente ia fazendo... Ia fazendo... Até quando chegava... Num... Concluía o trabalho... E aí eu estudava bastante com ele... Porque... O professor... A professora ia cobrar de forma oral... Então ele tinha que saber... O que tinha ali... Qual era o conteúdo daquele trabalho... Já que ele não dava conta de ler tudo... É tipo assim... Ele sabe ler... Né... Hoje ele já consegue ler bem... Só que ele não consegue ler muito... Ele não consegue ler muito... Quem lê muito pra ele... É quem? O que? O leitor de PDF... Ah... Com certeza... Então ele usa muito o leitor de PDF... Né... E tá... Até uma dica pra vocês... Né... Que tem dificuldade... Com a leitura... Usa... E abusa da... Da... Do leitor... Isso... Da tecnologia... Usa o leitor de PDF... Ele já conseguiu... Ler muitos e muitos livros... Assim... Outbook... Também... Muito bom... Vídeo aulas... Né... Essas coisas assim... Que você escuta... Que você vê... Isso é muito... Muito legal... Né... Traz muito conhecimento... E não cansa tanto... Quanto... Pegar um livro... E começar... A ler... Tem até uma configuração... Também... No celular... Da Samsung... Ele que você consegue... Selecionar... O texto que você quer... E ele mesmo lê pra você... Isso eu uso muito também... Então o Mike foi aprendendo... Mecanismos... Que o ajudasse... A... A... Superar essas limitações... Que ele tinha... E ainda tem... Bom... Agora eu gostaria... De contar pra vocês... Uma coisa... Foi muito legal... Como eu já contei... Sobre... É... O trabalho que dava... Pra fazer o trabalho da escola... É... Certo dia... Ele chegou e falou assim... Mãe... Eu preciso fazer um trabalho... Sobre o rio... É... Eufrates... Eufrates? Rio Nilo... É... Aí eu... Ah... O Rio Nilo... Nossa... Eu já ouvi sobre o Rio Nilo... Em algum lugar... Tá lá... Na história da Bíblia... Tem sobre o Rio Nilo... Aí... Beleza... Então vamos embora... Pesquisar... É... Sobre o Rio Nilo... Andei três quilômetros e meio... Peguei o ônibus... Andei mais quinze... Fui lá na Lan House... Pesquisei... Trouxe tudo... É... Ele começou ali... Montar o trabalho dele... Eu fui ali... Bastante... Bastante... A gente selecionou... Pegou as algumas imagens... Preparou tudo... Perfeito... Trabalho perfeito... É... Depois... Maico leva o trabalho pra escola... E eu super ansiosa... E aí... Deve ter ficado muito legal o trabalho, né? Trabalho prontinho... Prontinho... Entregue... Porque geralmente era assim... Ele até conseguia fazer, né? Com muita ajuda... Mas no dia de levar... Atrasava... Esquecia de levar o trabalho... Não... O que mais acontecia era isso... Eu entregar depois... Que todo mundo já entregou... Quando eu não esquecia o trabalho... Esquecia a agenda... Às vezes... Quando eu lembrava da agenda... Esquecia os livros... Quando eu lembrava dos livros... Esquecia os cadernos... Quando eu lembrava dos cadernos... Esquecia os cadernos... Esquecia os cadernos... Era uma confusão... Sempre... Sempre tinha que esquecer alguma coisa... Então... Eu tinha que ficar na cola o tempo todo... Você tá levando caderno... Tá levando livro... Você trocou... É... Os livros... Para as aulas de hoje... Então... Era aquela confusão muito grande... Né? Porque... Quando era prova... Quando era prova mesmo... Gente... Mãe que tinha que ir lá... Para saber... Qual... Que que eu tinha que estudar... Porque não tinha material nenhum no meu caderno... Tinha só o livro lá... Mas não sabia qual que eram as páginas... Então... Não tinha nada de nada mesmo... Naquele tempo a gente não tinha WhatsApp... A gente nem tinha telefone... Porque aqui é área rural... Então... Não tinha nada... Nós estávamos assim... Totalmente isolado... Então eu tinha que me deslocar... E ir... Pessoalmente até a escola... Para pegar alguma informação... Bom... Aí eu... E aí filha... Como é que... O que que aconteceu... Que nota você tirou lá... No trabalho do Rio Nilo... E ele chegou todo triste... Eu... Filha... A professora viu o... É... O seu trabalho... Uhum... E aí... Que nota que você tirou... Sabe... Eu estava tão ansiosa... Ai... Porque toda nota que ele tirava... Para mim era muito importante... Parecia que era eu que estava estudando... E parecia que era... A nota era minha... Então eu queria saber... Eu ficava muito angustiada... Querendo saber se ele estava indo bem... Como que estava... Aí ele falou assim... Mãe... É... Não era... É... O Rio Nilo... O trabalho era sobre o Rio Amazonas... Hum... 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 Com essa... É... Eu sou uma parte da história do Mike... Ai gente... Então com essa a gente te espete... Foi muito bom gravar mais um vídeo... Para vocês hoje... Contando um pouco... Da minha história... E o que vai ter no próximo... Vai revelar isso... A nova escola que eu fui? Ah... A gente vai revelar sim... Como que Mike foi parar na nova escola... Então pessoal... É... O meu filho... Ele... Falou um pouco... Da história dele... No canal dele... Vou deixar até... Aqui no final desse vídeo... Quem quiser... Ficou curioso... Quem quiser... Saber um pouco mais... É... Sobre a... Nossa história... A minha história... Que ele conta a história dele... Pode estar... Acessando lá o canal dele... Pode estar... Vendo... Gente... É... Obrigada por ter ficado... Conosco até aqui... É... Se você tem... Algum parente... Com essas dificuldades... Algum amigo... Se você conhece alguém... Que tem dislexia... Ou TDAH... Ou TEA... Né... Que você possa deixar aí nos comentários... Para que a gente possa estar interagindo... Pessoal... Porque quando você faz um comentário... O nosso vídeo vai para mais pessoas... Então... Comenta... Deixa aquele like... É... É... Sua cada um de vocês... Sempre... Sempre... E...